A semente para mim assim é o principal, eu sei da terra que eu tenho, eu sei qual semente que vai melhor naquela terra, eu sei a época certa de colocar essas sementes, então a semente é um... Quem compra a semente não compra, ele aluga, porque todo ano ele tem que pagar, é um aluguel que ele está pagando dessa semente. Então a gente tem feito um trabalho com os agricultores, através de sindicatos, cooperativas, de monitoramento para a conservação da semente crioula. Esse trabalho a gente tem feito dentro dessa região centro-sul do Paraná, em torno de mais ou menos 10 municípios. Você tem hoje em torno de 100 famílias produzindo sementes, que a gente considera que são os guardiões das sementes crioulas. Nós temos que intensificar a biodiversidade, que significa que nós temos que ter mais seeds em nossas mãos. Nós temos que intensificar a ecologia, que significa que nós temos que ter mais conhecimento em nossas mãos, Of how to grow better food with less resources. How to grow food locally. O que é isso? Nós ajudamos os agricultores a ir orgânico, e nós dizemos que até 15 anos atrás, você estava crescendo orgânico, e você também estava crescendo como uma mistura com suas plantas de comida, não era uma monocultura. Então, trazia sua turra e sua joia, trazia sua comida para que a sua família não esteja em distância. E então nós ajudamos a encontrar mercados para o seu orgânico. Os escenários que se pintam em torno a os alimentos são bem difíceis, e aí tem um papel fundamental, a pequena agricultura portadora, conservadora, criadora, de esta grande diversidade. Minha angole longhorn kato, this is a special indigenous breed from my country, Uganda. I believe it's very important, not only for the pastoralists, the Bahima community, but also for Uganda, because I believe the pastoral communities have been grazing this animal. They have bred it for centuries, and it has special values. It's a hardy animal, it can eat all types of bushes and grass, it needs only little water, it produces very high butter content milk, its meat has low cholesterol, and it's really perfect for our food security. Minha agro-alimentation, claro, está na dimensão! Minha agro-alimentation é um capital econômico para eles, é um capital de segurança alimentar, e é um capital natural que lhes permite mantê-se nesta atividade da pequena agricultura familiar. Contrariamente a o que faz a agricultura industrializada, a agroecologia também busca o diálogo de saberes, é a dizer, não parte de zero, mas reconhece que existe na cultura tradicional da América Latina uma sabedoria acumulada durante milha de anos, incluindo a geração de novas espécies. 70% da população da população é conhecida por pequenas de boas. 30% da população é conhecida por um outro sistema de construção. E o pequenas de construção é muito mais eficiência, com menos perdidos, maior biodiversidade, em harmonia com a natureza. Eu acredito que a resposta para a agricultura é intensa. Mas intensa não em químicos e toxicos. Não em capital e financiamento que os agricultores estão em gastos. Não em intensa em combustível de combustível de combustível, porque a combustível de combustível de combustível de combustível. é intensa em agricultura, onde os organismos geram a produção de combustível. É intensa em biodiversidade, para que você tenha mais nutrição por acre. E terceiro, é intensa em cuidado para a terra e a gente. PEDRO 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 PED